Execução da pena em primeira instância Que agora a execução de pena será a partir da primeira instância Ah, mas o juiz da primeira instância não é digno, não é isso aqui Ué, vamos reformar, vamos mudar os juízes de primeira instância Vamos selecionar novos juízes ou educar esses juízes E que eles comecem a ter medo de fazer besteira Se não vão presos também Que ninguém está acima da lei e da ordem E a execução da pena em primeira instância Acaba com a morosidade da justiça Principalmente com a reforma do judiciário Você tendo as varas distritais, municipais e distritais estaduais Você vai ter a solução dos problemas dentro da justiça Da justiça mais próximo do povo Porque nós não vamos deixar que entre em funcionamento o juiz de garantias Porque esse juiz de garantias é para procrastinar as decisões Para ninguém preso E vamos acabar com os juizados especiais Porque as varas distritais municipais e as varas distritais estaduais Elas vão estar extremamente próximas à população Principalmente porque nós vamos ter um reforço de toda a justiça Porque nós iremos extinguir a justiça eleitoral e a justiça trabalhista Tudo fica mais próximo do povo Do eleitor De quem tem necessidade Porque hoje nós temos uma casta judicial Que só serve a si própria E aos interesses que elas fazem parte Execução da pena em primeira instância Este é um corte do vídeo Abuso de poder Faz parte da playlist Transformando o Brasil As 57 reformas Tairek aqui Abraço cantante Do meu lado esquerdo A playlist com as 57 reformas De transformando o Brasil Abaixo Uma indicação de vídeo E acima O botão de inscreva-se no canal